C.T.N. S.O.P.A. Dizem que os olhos são como os espelhos E seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca escreve momentos Com palavras de amor revelando o que trago do meu peito A minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo como você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flor, passe seu perfume Coloque aquela roupa que me faz ciúmes Eu estou chegando pra te amar Espere com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo Eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo como você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flor, passe seu perfume Coloque aquela roupa que me faz ciúmes Eu estou chegando pra te ver Eu estou chegando pra te amar Espere com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo Eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Tome um banho de flor, passe seu perfume Coloque aquela roupa que me faz ciúmes Eu estou chegando pra te amar Espere com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo Eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Iê, 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 iê Oh, 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 oh Longe de você